A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vou fazer um pedra com ninguém. Eu vou fazer um pedra com tudo que eu falo, mas eu não posso descer. Como você vai fazer isso? Eu vou fazer um pedra com todos os dias, que eu já falo. Fui, papi. E o meu irmão, como eu disse, se a criar desar, desar e morcer, se vai se passar por aí, não vai fazer vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.